Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Ryukai e o Jogarão FD, de Kingdom, episódio 17, deixa eu ver se é o 17 mesmo, é o 17 mesmo, sempre erro né, enfim, esse episódio 17 de Kingdom, ele fecha um mini arco, que é um mini arco pós-muralha de Rongo, alguma coisa do gênero, aquela grande muralha que ficou vários e vários episódios em conflito entre a coalizão e o exército defensor do Reino de Tim, e depois teve o pequeno arco, micro arco, pós-vitória do Reino de Tim, depois de 15 dias de combate, que é o arco do ataque surpresa do Liboku, que avança para o flanco internamente, as muralhas, digamos, a uma outra muralha, internamente ao território e aos fortes que ficam antes da capital de Tim, da cidade de Tim, que é a cidade de Xiao ou alguma coisa, é com X, é a cidadela importante, é a capital, ele tá o imperador, ele tá toda a nobreza e não pode cair, se cair, acabou a guerra. E o Liboku tava lá com seus 50 mil peão, feliz e marchando, destruindo uma fortaleza em cima da outra, e ele é surpreendido pelo General Sorridente, com seus 5 mil homens, mais o Chin, tinha agora o personagem, Chin, o Fei-Chi, ou Chin, que estava com o seu exército de, eu acho mil homens, não sei se estavam todos ali, mas acho que os mil homens do Fei-Chi, tava ali junto com o General Sorridente da Armadura Dourada, que eu não vou lembrar o nome, perdão mesmo. Esses nomes são eles, assim, os nomes ditos no anime, escritos, são nomes dos personagens históricos. Os nomes dos personagens no anime pronunciados, são meio que pseudônimos dos nomes dos personagens históricos, eu acho. E a pronúncia é diversa, e eu não vou ficar falando e pesquisando o nome de personagem histórico, mas nem lascando, porque eu tô morrendo de excesso de trabalho. Ih, isso aqui virou trabalho também, né? Não era pra ser. Ah, enfim. Aí. Voltando, temos ali 6 mil homens contra 50 mil. E o que esses 6 mil homens de cavalaria fazem, né? Que a gente viu no episódio 16. Eles avançam na retaguarda do exército. O Liboku vê que tá dando problema, porque não é pouca gente, é tudo bem, é 5, 6 mil, mas é dói. Ele faz a estratégia dele de redemoinho, de fazer um moinho, moinho não, uma espiralação, uma espiral, é redemoinho o nome, né? Um redemoinho de fluxo de soldados, segmenta e isola o exército desses 6 mil homens em pequenas colunas e vai por atrito genocidando essa galera. No fim das contas, um pequeno spoiler antes de falar do resto do episódio, sobra cerca de 2.500 homens. Eu não sei se quantos... 2.000, 3.000 homens, vai. Ou seja, caiu pela metade. Metade dessa galera que foi ali atacar o exército do Liboku, que é do reino de Xô. Peraí, é Xô ou Xô? Peraí, vou dar uma olhada, rapidão. É do reino de... Cadê, cadê, cadê? Que é o nome dos reinos? É do reino de Xô. S-H-O. Ou... Zau, na pronúncia, né? Z-A-H-O. Z-E-Z-W-Z-H-A-O. Não é W, não. Viajei. Então, ali tem o Liboku, que consegue, por atrito, eliminar metade das forças do exército que atacou a retaguarda deles. Isso no fim do anime. Quantos do pelotão do Feixi, ou do Shin, caiu? Não sei. Eu sei que do exército do General Sorridente foi 3 mil. Foi 3 mil pro saco. Ou seja, a grande maioria dos que morreram foram do exército dele. Então sobrou só medo de gato pingado ali. Vivo, né? Mas agora falando do episódio. Esse episódio aqui é simples. Ele é só o conflito do General Sorridente contra o Liboku. Ele conseguiu, com, sei lá, cerca de 20, 30 homens, perfurar a estratégia do Liboku e chegar na torre de comando, no general, né? Que é, tipo, o núcleo do Redemoinho. Ele chegou no núcleo do Redemoinho. No olho do Redemoinho. No entanto... Ah, essas imagens pra vocês. Tem várias imagens. Eu tirei um monte de imagens. No entanto... Oh, legal. Pegou o Oak. Esse é o Oak. No entanto, ele descobre que o Liboku é só um diplomata estrategista que não luta. E a gente sabia disso já. O Liboku não é um soldado militar. Ele é puramente um político. Político, intelectual, político, que usa da sua inteligência pra dominar o campo de batalha e fazer o fluxo da vitória. Esse é o ponto. Ele tem que ter militares aptos pro combate. Ou seja, generais do combate. Ele tem um general lendário, que é um dos generais de Zao. Antigão já. Que tinha uma treta com o Oak, que é o cara que vocês viram ali no Cavalo à Primeira Imagem. O Oak, de armadura azul. Que ele levou um pau do Oak há muito tempo atrás. E na segunda temporada de Kingdoms, se eu não me engano, ele vai tirar uma revanche com o general Oak. E nesse combate, por um detalhe de uma flechada que o Oak leva pelas costas, ele acaba perdendo o combate. Pra esse cara que é tipo um dos grandes, digamos, guerreiros lendários do reino de Zao. Ou reino de Cho. Esse guerreiro lendário é esse cara que o Liboku traz pro campo de batalha como o trunfo dele. O Coringa dele. E o Coringa dele é aquele que vai defender ele. Vai lutar por ele, usando as forças físicas e habilidades de shonen, de batalha. Que ele não tem, porque o Liboku é só um nerd. Literalmente. Ele usa esse cara como escudo. E o escudo que vai lutar contra o General Sorridente da Armadura Dourada é exatamente esse cara. Nesse episódio aqui é bem legal, porque pra além da luta, é uma luta bonita. Assim, é uma luta de um monstro, que é esse general de Cho, que matou também o Oak. Contra um cara que é pura força de vontade. Pura resiliência. É um instinto em pessoa, que é o General Sorridente. Ele é muito legal. O General Sorridente é o tiozão que viveu a vida inteira no campo de batalha. E ele é simplesmente um soldado. Nada mais, nada menos. Ele não tem nenhum tipo de ambição. Ele só luta. Ele só sobrevive. Infelizmente, nesse episódio, não é spoiler, porque é um episódio de destaque. Ele acaba falecendo e perdendo uma luta. A luta pro cara de Zhao, né? Ou de Cho. Que é o general famosão. Poderoso. Que o Liboku usa como escudo. E dá muita dó. Mas a gente sabia que ele acaba perdendo, porque... Bem, infelizmente, né? Não tinha o que fazer. Ele era inferior, militarmente falando. O cara era mais habilidoso. No entanto, ele dá combate. E ele consegue, de fato, fazer um corte na cara do cara. E quebrar o braço do cara. No desespero. Quebrar o braço dele, tipo... É tipo, meu último recurso. Meu último suspiro. É a chama final da minha vida. Ele quebra o braço. Um dos braços. Direito, né? É o braço esquerdo. O braço esquerdo dele é quebrado. Desse cara famoso de Zhao, ou Cho. O grande general. Então, o General Sorridente caiu em combate. Mas ele caiu muito bem, assim. Com uma grande... Com um grande respeito. Com um fim digno. Muito digno. E conta um pouco da história dele. De ele não ter querido... Não ter ambição de ter sido um dos grandes generais. Porque ele não olha... Pro ego. Ou pra... Sei lá. Pro escalar de forças. Ele é um cara normal. Ele tá ali lutando junto com a galera dele. E vivendo no campo de batalha. Ele não tem o tipo de... Vontade de ser... Uma pessoa a mais do que ele já é. Ele nasceu ali. Ele viveu ali. É o que ele conhece. É a casa dele. O campo de batalha é a casa dele. Por isso que ele é o mais... Poderoso dos generais instintivos. E ele influencia muito. Muito Feixi. O Shin é muito influenciado por ele. No desfecho dessa batalha. Ele aponta o dedo. Shin não vai me salvar. Se você quer tentar salvar. Se você vier aqui. Você vai morrer. Vocês tem o que? Meia dúzia de gato pingado também. Uns 100 homens aí. No máximo. Ao redor de você. Tá vendo o exército do inimigo? São pelo menos mil pessoas. Duas, três mil pessoas. Aqui só. É suicídio. Não dá. Entendeu? Vai pra frente. Vai pra capital. Se você vier pra cá. Todo mundo morre. Vai em frente. Sai do redemoinho. E vai embora. Essa batalha aqui é minha. É meu destino. Ele perdeu todos os militares. Dos 30 que vieram com ele pro núcleo do redemoinho. Caíram no combate. Foram lá brincar com a guarda real do Liboco. Liboco tem soldados habilidosos. Nenhum dos 30 que estavam ali deram conta. E morreram. Simples assim. Sobrou só o general sorridente. Num conflito mano a mano. Honrado. Contra o grande guerreiro de Cho Ouzao. Que essa imagem representa bem. Então. É um episódio de clímax. De desfecho. Triste. É bem feito. Esse cara que tá na imagem agora. É muito importante. Eu não lembro o nome dele também. Ele é um subgeneral do pelotão do Tim. Do Feixi. E ele que controla. E que literalmente na porrada faz com que o Feixi não se suicide. Tentando. Sei lá. Vingança contra o Ouki. Em relação a esse cara aí. O grande guerreiro de Zao. Ou vingança contra o general sorridente. Ou salvar o general sorridente. Não adianta. É derrota. Já era. É assim. Tipo. Não tem o que fazer. Simples assim. Você só pode fugir. E a fuga é terrível. Sobra nada do seu exército. E já era insano o que eles fizeram. Eles retardaram o exército do Leboko. Travaram a batalha ali. De atrito. De intensidade. Com estratégia. Completamente submissa. Eles estavam perdendo completamente. E agora que acabou o combate. O general que ofereceu o ataque. Que é o general sorridente. Não conseguiu vencer. Esse aí é um subgeneral dele. Que acabou morrendo. Ele não conseguiu ganhar do grande guerreiro mestre ali. Um dos generais lendários. E ele mostra até o passado dele também. Do general sorridente. Mostra a fala dele em relação a esse general. O general poderoso de show. Quando ele fala com ele. Fala sobre as características psicológicas dele. As características de imaturidade dele. Ele é uma criança. Ele é um ingênuo. Ingenuidade no osso. E ele não ganhou do osso. O que nunca perdeu para ele. Na verdade da verdade. Nunca perdeu para ele. Ele é só um... Sei lá. Um cara musculoso. Sem noção. Habilidoso. E besta. É uma engrenagem dentro da guerra. Mas ele é insignificante. Ele não tem expressão. E é isso. E aí ele provoca. Ele acaba... Tem uns esquemas assim. É bem legal essa dinâmica do general sorridente. Humilhar. O grande poderoso guerreiro de Zao. Sim. Sobra muita coisa no sentido de... De orgulho dele. Mas em força física e habilidade ele é superior. Mas ela acaba ganhando. Enfim. Esse é o plot desse episódio 17. E é a fuga dos atacantes. Eles bateram na retaguarda. Fugiram para frente. E foram em direção à capital. Então eles ultrapassaram o exército que estava marchando em direção à capital. E agora eles vão lá fazer alguma outra estratégia no decorrer de outros episódios. Que eu não tenho a mínima ideia qual. Para conter o Liboku. Que não deram conta. E o Liboku está com o exército praticamente intacto. Tirando esse grande general de Zao e de Cho. Que agora está mais ou menos não combativo. Por causa que ele perdeu um braço. Está quebrado, né? E vamos ver como é que eles vão defender a capital. Ele sobrou 3 mil peão. 3 mil peão. Não dá para defender uma capital. Tem pelo menos ali 45, 50 mil soldados invadindo. Isso é muito complicado. Muito mesmo. Vamos ver se esses 3 mil que sobraram. 3 mil, 4 mil soldados. O que eles vão fazer? E teve também a estrategista do Feixi. Da tropa do Tim. Ela não teve destaque nenhum nesse episódio. Eu até fiquei meio frustrado. Porque eu pensei que ela fosse ter alguma cena importante. Mas não. Ela só apareceu ali. Meio que organizou pelo lado oculto ali. Sem ninguém saber. A formação dos militares ali do exército do Feixi. Também um pouco do exército do General Sorridente. Fez a organização da galera ali. E mandou a galera para fora do Redemoinho. Ela salvou eles. Guiou eles para fora do Redemoinho. Mas não mostrou nenhum destaque para ela. Quem teve mais destaque foi o Feixi. Mas ele estava com sangue quente. Então foi um destaque mais de... Que diabos eu vou fazer aqui? Engolir o Orgulho e ir embora. E deixar o meu grande amigo. Uma pessoa que eu tenho grande dignidade e orgulho morrer. O que ele já tinha feito uma vez com o Woke aliás. Então ele deixou dois grandes ídolos. Grandes mártires. Mártires? Não são mártires. Pessoas muito importantes para ele morrer na frente dele. Já é a segunda vez que ele faz isso. E dois grandes generais. Um seguido o outro. E para o mesmo oponente. Pior ainda. E então. Aí que acaba ganhando destaque aquele outro cara. Que é um dos sub-generais ali. Que acaba controlando ele na barra da porrada. E forçando ele a abandonar o campo de batalha. Porque não tem vitória naquele campo de batalha. Aquele campo de batalha já era. Eles perderam. O Redemoinho venceu. O Liboku venceu. O General Sorridente morreu. Dignamente. Mas morreu. E acabou. Então é isso. Então. Só dá para fugir. E sobreviver. E defender a capital. Porque é o objetivo defender a capital. Não adianta nada você. Zimar seus últimos soldados aqui. Porque é perdido. É como. E pior ainda. Quando eles estavam se retirando. Eles estavam se retirando sobre uma chuva de flechas. Então. Mais gente ainda morreu na retirada. Porque o exército do Liboku. Vou cortar aqui as imagens. Socou flecha neles. Sim. Tipo. Vão embora. Beleza. Mas vão embora morrendo. Então. Mais gente ainda capotou no meio do caminho. Não dá para saber quantos vão conseguir sobreviver de verdade. Que o monte morreu fugindo. Então. É triste. Assim. Um episódio mostrando uma derrota absoluta. Ao mesmo tempo que. Um grande arco. Assim. Esse arco é curto. Um arco de três episódios. Acho. Quatro episódios. É um arco curto. Mas é um arco muito significante. Assim. Principalmente por causa. Por causa do destaque. Finalmente. Do protagonismo do Feixi. E do desfecho do Gênero Sorridente. Da estratégia aplicada do Liboku. Que o Liboku. Ele. Estava na. Na surdina. O anime inteiro. Mas agora o Liboku mostrou quem ele é. Então. Tudo se. Eleva. Né. Toda a poeira. Não. Poeira não. Todas as cartas estão na mesa. Então. Foi um episódio muito importante. Um arco muito importante. E é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Vai ter artigo. Sempre na sexta. Junto com o episódio também. Lançado. E até o episódio dezoito. O que acontece. Eu estou bem curioso. Na verdade. Não tenho a mínima ideia. O que vai acontecer. Então. Vamos ver. O que o Liboku vai fazer. E o que o Feixi vai fazer. O que a estrategista vai fazer. O que o Rei vai fazer. Como é que a capital. Vai lidar com a situação. E está desesperadora. Está desesperadora a situação ainda. Então. É isso aí. Obrigado por me ouvirem. E até mais. Falou. Usa aí.